Prisão Suai acumula prisioneiro nebe maioria comete crime de violência sexual. Diretor Estabelecimento Prisional Suai, Alberto de Araújo, informa. E a período de tiranhiracne, prisão Suai, simu preso nebe maioria, comete tipo crime de violência sexual. Total preso nebe comete crime de violência sexual, hamutu xianolores sin rua, no homicídio ronolores sin had. Durante caso nebe ma'as, eu perjão Suai, eu perjão Suai, eu perjão seksual, 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 eu perjão seksual. Dadur atus ide ronolone, nangnen makasehetan indultu, hosi presiden te republika, eu perjão. Dizem-se presiden te republika, eu perjão seksual, eu perjão seksual, eu perjão seksual, eu perjão seksual. A prisão Suai, agora da Daun, acumula preso a Tosida, Ruanulo.